Te quero, mulher, da forma mais visceral que algum dia alguém quis ter. Te quero os olhos, até quando não posso ver, por distância grande ou por perto demais. Te sinto livre, inteiramente livre. Sem pudor, inocência. Encontro de verdades Do corpo Enquanto o corpo se encontra Sem verdades Simples 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 Com Simples Desejando sempre mais Do jeito que é Do jeito que somos Um homem Uma mulher Simples 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 Simples